O vídeo postado nas redes sociais mostra o momento em que o DJ Vinícius Cavalcante é preso pela polícia militar em uma chácara na cidade de Aragoiania. Na noite do último sábado, o DJ comandava o som de uma festa de amigos com a presença de carros de som. Vizinhos incomodados com o barulho teriam feito a denúncia por perturbação de sossego. Vinícius disse que não imaginava que o barulho estaria incomodando em plena zona rural e explicou que depois de uma conversa foi notificado, autuado pela perturbação do sossego, mas conseguiu evitar ser levado para a delegacia. Foi um susto na hora que a polícia chegou, só que mesmo sendo longe, como era o som muito alto dos dois carros de som, acaba indo longe também, então a gente entendeu isso na hora. No Parque Maracanã em Goiânia, moradores de pelo menos cinco condomínios residenciais sofrem com o barulho de festas promovidas em chácaras de eventos. Oito e meia da manhã, essa situação aqui com esse som automotivo em uma chácara atrás do condomínio. De acordo com a síndica de um dos condomínios, onde moram mais de 350 famílias, o problema é antigo. E se repete todos os fins de semana. Às vezes inicia na sexta, vai até domingo ao amanhecer. Às vezes domingo, no período da tarde tem, às vezes algum ruído ainda também. Mas aos finais de semana é sempre o ponto-chave das festas. Camila é síndica de outro residencial inaugurado há 10 anos e confirma o sofrimento com o barulho. Está incomodando, nós temos pessoas que são autistas, inclusive o meu filho, ele é autista. Incomoda muito, parece que o som está dentro das nossas casas. Bruna mora com o marido e a filhinha de quatro meses. Dormir nos fins de semana é tarefa difícil. Todos os finais de semana a gente já sabe. Na sexta-feira o pessoal já sabe. Vai começar a festa, o som, e muito alto, e não tem intervalo. A poluição sonora pode ser denunciada pelo telefone 161. E é considerada uma infração administrativa que também pode configurar crime. Entre as penalidades estão aplicação de multas, apreensão de veículos e instrumentos utilizados, embargo de atividades e até interdição de estabelecimentos. Quando o caso de perturbação acaba sendo ou atingindo uma coletividade, um número maior de pessoas, e a sua incidência e reincidência acaba sendo diferenciada quanto à intensidade, nós caímos então numa questão de crime, que num primeiro momento não é apurado aqui pela agência, mas que por conta da sua repercussão administrativa acaba sendo algo de fiscalização.